O nosso ambiente para o Decora Etna foi pensado em um homem solteiro, atual, que gosta de receber, amante do esporte, né Lu? Exatamente, por isso que pensamos em dois ambientes, um living e um lugar de leitura, que ele adora ler, e pensamos também em uma coisa mais versátil, que ele pudesse tirar esse puff do lugar, colocar ali para receber, estudamos cores, a cor do anel Marsala, por isso que usamos ela no ambiente, e ainda vindo com o verde, que ainda também está em alta, em Milão, e é o que a gente quis passar. A versatilidade também dos quadros, não é uma pessoa que gosta de mudar a qualquer hora, então os quadros não foram presos exatamente por isso. E tudo com muito estilo.